De janeiro com 11 mil novos casos registrados em uma única semana, para agora com uma média de 900 casos por semana, as autoridades em saúde monitoraram ainda o número de pessoas infectadas com sintomas graves e internação. Também houve redução significativa. O atual quadro de covid e a cobertura vacinal da população com 79%, com as duas doses, ou dose única, levaram à flexibilização total do uso de máscaras a partir de agora em Campo Grande. Isso significa que quem quiser poderá andar assim dentro dos ônibus. A senhora sabia da novidade? Não, não sabia. Estou sabendo agora. Já até arranquei a minha. Acumula muita gente, transporte ônibus lotado, então eu acho que deveria continuar mais um tempo. Já que liberou? Já que liberou, não vou usar, estou bem. Eu prometo para continuar usando máscara, porque ainda não me sinto muito confortável. A novidade foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial do Município. Vale também para as unidades de saúde, hospitais e clínicas. É um momento que o quadro pandêmico demonstra em relação à procura de pacientes sintomáticos respiratórios nas unidades terem baixado, a procura de testes baixado, a positividade baixada, o número de óbitos baixos. Nós estamos agora em outro cenário que permite a gente avançar nesse decreto. O uso da máscara é recomendável para os públicos formados por pessoas com comorbidades como diabetes, cardiopatias, entre outras, com sintomas respiratórios e idosos em instituições de longa permanência. Nós vamos dar a liberdade para as pessoas escolherem facultando o uso das máscaras diante do quadro que nós estamos vivenciando de uma baixa no número de covid na nossa capital. Tchau!